E tomaram posse hoje os novos representantes do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Estudar, trabalhar e ter uma família assim, melhor, boa. Tem muita criança que ao invés de estar na escola, está trabalhando, né? E não pode. Sim, toda criança e adolescente tem direito a educação, saúde, cultura, a convivência em família, a prática de esportes, ao lazer. Mas nem sempre esses direitos que estão na Constituição e no Estatuto da Criança e do Adolescente são respeitados. Um dos instrumentos para garantir que eles não fiquem só no papel é o CONANDA, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Na pauta do CONANDA estão temas como o combate à violência e exploração sexual de crianças e adolescentes, a luta contra o trabalho infantil e o acompanhamento de projetos no Congresso Nacional. Nesta quinta-feira, 28 integrantes escolhidos para o Bienio 2015-2016 tomaram posse. O colegiado é formado por 14 representantes do Poder Executivo e 14 de organizações não governamentais. Entre os desafios para este ano está o enfrentamento da violência contra jovens. A violência contra os jovens é assustadora. Os índices de jovens, de adolescentes, na faixa de 12 a 18 anos, que morrem fruto de morte violenta, por arma, arma de fogo, é muito alto na comparação com o índice geral da população. Para fazer denúncias de casos de violência contra crianças e adolescentes, basta ligar para o Disque 100. A ligação é gratuita e o serviço funciona 24 horas por dia.